Júlia, oh oh, Júlia, dame tu amor, faz parte galera, é ao vivo, viu? Júlia, oh oh, Júlia, dame tu amor, dame tu amor, Júlia, oh oh, Júlia, no comando das mixagens de Júlia, dame tu amor, Júlia, oh oh, Júlia, dame tu amor, dame tu amor, Júlia, oh oh, Júlia dame tu amor, dame tu amor, Júlia, oh oh, Júlia, dame tu amor, E aí Telma, como é que tá o som? Fala aí como é que tá aí. Vou chegar a taca aí, oi, Fernanda Fala se está saindo o som normal aí Meu amigo DJ Mario Bros Fala, Leandro, tamo junto, tá beleza aí, o som, meta aí É, jogador, é em cima da hora, é ao vivo, é assim Mudirinho, gordinho, quem sabe, faz ao vivo, meu Bora, vamos esquentar de novo aí, Murilo Baselioni Dá-me sua galera pra curtir de novo É assim galera, é ao vivo, viu Se dá pau, nós tenta arrumar rapidão Tudo é se não voltar, né É o esquenta pro show do embaixador Agorinha, viu Aqui, uma hora Rapaz, é hoje, não é hoje Paraz, é hoje, não é hoje Pra você dançar, pra você curtir Não comendo das mixagens DJ William Rapaz, é hoje, não é hoje Julia, Julia Dammi tua amore Dami tu amore Giulia, Giulia Dami tu amore Giulia, Giulia Dami tu amore Giulia, Giulia Dami tu amore Dami tu amore Won't you dry Break Vai esquentar de novo Pra você animar na sua casa E J. Willian com você então Abra as galera de Nobres, Mato Grosso Meu amigo Mongoshi E aí Sérgio, Claudeci O Binei, tamo junto então Abra as galera de Nobres, Mato Grosso É sexta-feira galera E aí Marcelo, Fernando Meu amigo Dan Pessoal de Sorriso Mato Grosso Onde sua cidade só está Vamos esquentar de novo Meu amigo Jorge Mendonça Edivaldo Meu amigo Valdinei Obrigado em sala de vídeo à vontade Tamo junto Márcio Live de J. William Maru Esquena Da live do Embaixador O melhor do CD Snet O Rupete Jean E o do Flashback Os dois, viu também, viu? E aí Carlos E aí Marcelo de São Paulo Pessoal de Rondônia E aí Johnny E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 No comando das mixagens. DJ William This is the best DJ of Brazil DJ William As galera de Friburgo, Santa Catarina Tamo junto Sidmar Vai esquentar Pra você curtir daqui a pouco a live do Embaixador I'm feeling like I'm standing around the world Over my heart and keep on trying to find your love I can see the fashion better part I thought that I would never miss your love The summer is crazy La 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 The summer is crazy La 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 The summer is crazy Tonight The summer is crazy Tonight The summer is crazy Tonight La 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 Vai chegando o Anderson I keep on thinking how you've been wrong My love is true and I will never let her go I need a Agorinha tem ela, viu? I know that I will never have your love The summer is crazy La 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 The summer is crazy La 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 The summer is crazy Tonight La 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 Vai você curtir nessa sexta-feira Eu sou galera de Comodoro, Mato Grosso Pessoal de Vilena, Rondônia La 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 Pessoal de Alvorada, Rondônia La 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 Meu amigo Luiz Fernando, Anderson La 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 Mande sua cidade e seu estado Vem curtir comigo, é sexta-feira, galera E aí, Daniel? La 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 Pra você que não me conhece, por aqui DJ William The summer is crazy Fazendo o melhor CD's net competition Do Flashback Midback Tonight Hoje um esquenta pra live do Embaixador Vai chegando o Compatilha Onde tu parece danço? Pessoal do Rio Grande do Sul No comando das mixagens de DJ William Essa é essa fim Dá voadeiro no joinha Galera de União, Santa Catarina Porto da União We are dancing all night long, baby Deep in all the frame We are drinking and smoking, baby I'm really awake Training my body Training my beauty Into the city Train all around the world You are my love One, two, three, three with me Oh, 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 oh One, two, three, four with me Oh, 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 oh No comando das mixagens de DJ William Lério de Campo Grande, Mato Grosso Sorocaba, São Paulo You tell me I am seducing Tá começando o Esquenta Daqui a pouquinho tem ele Dream my emotion Dream my illusion Imagination Train all around the world You are my love One, two, three, three with me Oh, 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 oh One, two, three, four with me Oh, 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 oh E aí, Gesilda Prepara a gelada hoje, galera Daqui a pouquinho Até eu vou tomar, irmão Muito obrigado a toda a galera que tá online Que tá compartilhando Dando voadeira, no joinha, no coraçãozinho Chega a taca, tio Mania e Fernanda Daqui 15 minutinhos Ele entra, viu? Pra você, essa galera que tá curtindo Mais ou menos assista embora, DJ Winner No comando das mixagens DJ Winner Ao Viviote Bolson, é sexta-feira É sexta-feira, viu? The Summer's Man Meu amigo DJ Renatinho, tamo junto Rodrigo Pessoal DJ, Ribeirão Preto It's magic No comando das mixagens DJ Winner This is the best DJ of Brazil DJ Winner Vai chegando, vamos bombar essa live Regolita e embaixador Por aqui DJ Winner, galera Em breve nosso canal no YouTube, viu? Lá sim a gente pode tocar de tudo E aí, Eric, aquele abraço Anderson Vamos junto, meu amigo Roberto E aí, Fernando Onde o seu abraço A cidade está daqui, galera? Oh, oh, oh The Summer is magic Summer is a magic thing Live it happy, don't be tragic It's the logic that you want To play it magic Summer is a magic thing Carlos do Maranhão Try to sing it, don't be tragic Live it happy, summer is tragic Eu quero ver toda essa galera Que tá no grupo Agora, todo mundo Todo mundo Galera, vocês não sabem O tanto que dá trabalho Vocês viram o tanto que dá trabalho Fazer live Ainda mais hoje Com a responsabilidade De tentar animar vocês Pra agora em a live Do nosso embaixador Gustavo Lima Por aqui DJ Winner Com o melhor do CD Slate de competência E o melhor do midback Flashback Então, galera Bora assim, ó E o melhor do